Agora bora bem rapaziada com mais uma demanda aí de placa né Mostra aí pra vocês com mais detalhe aqui a placa do Sonic Aí é, placa em 3D Top, top mesmo né O brilho dessa placa Nosso parceiro aí né Mandou botar o nome dele, Gavião né Esse nome deveria ser realmente Viu o nome que ele mandou e colocaram